Caso Tora, por que cê não nos contou? Que anda apanhando para os Black Dragons durante esse tempo todo e não falou Vamos descer o cacete nesses inimigos Mas antes nós precisamos de um motivo E se nós criássemos a nossa ganga onde nos arriscamos por nossos amigos Então serei o líder E se comandante eu vou me tornar Eu mediador e a guarda de elite Vamos forte a bandeira, cês podem contar Eu e o Caso Tora seremos o ataque que vai lutar sempre a cada manhã Você tem certeza? Já tá decidido Essa é a fundação da turma Capitão, capitão da segunda divisão Me de sonheta acima de você Junto com o Draken, dupla de dragão Que botam vocês pra correr? Cê me diz o que passa na sua mente Cê tá colando com o inimigo Além a porra da boca Eu tô falando com lixos Depois de conhecer o Draken, tudo fez sentido Após pechação e humor aleatório A nossa amizade ali teve início Lançamos a mesma tattoo Mas isso não é problema Fancamos pau no rurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Acabei com 50 membros e agora é a sua vez Isso não é o suficiente Vamos bagaçar esses vacilão É a nova era Os delinquentes É grande manje do Japão Toma, 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 toma É a nova era Meu clã, meu clã, meu clã, meu clã Não vai perder, não importa a guerra Derra-me meu sangue e se infiltre na cã Mas saiba que você nunca será um de nós Mesmo estado distante, grande por nosso nome Faremos o mundo inteiro escutar a nossa voz É o Orion Mas que abusaram a mina do meu mano Tô me segurando pra manter a conduta Você quer saber mesmo no que eu tô pensando Eu quero matar esses filhos Eu tô pouco, me fodendo se eles mandam na cidade O que fizeram com a mina é atitude de covarde Pra cobrar vacilo eu estou disposto Eu mesmo vou resolver tudo no soco Capitão da terceira divisão vai lutar e acabar com todos vocês Mesmo que eu apanhe eu não vou desistir Os anaios são merda, você vai cair Eles podem deixar passar, mas eu não perdoarei A culpa é do maio É por causa dele que não vivo e preso Então se eu matá-lo eu não serei culpado Só tem essa forma, é o único jeito É o tratador do Tomás, hoje na Valhalla Mesmo mais violento que a Tomás portava Se eu matar vilão, então serei o herói Olha como essa vida é engraçada Não viemos brincar de casinha Isso aqui é pra matar vocês na porrada Mas que você vai pagar, eu tô aqui pra te matar Você também vai me trair, vai te rir, então você vai morrer Foram dois anos numa cela E eu mudei, vou te apostar Brincar justo é o caralho, eu vim pra matar você Ainda não é o suficiente Você vai pagar pelo que fez a mim Passei dois anos no reformatório Mas que eu vou voltar pra ti Toma, 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 Toma É a nova era Meu clã, meu clã, meu clã, meu clã Não vai perder Não importa a guerra Derrame meu sangue E se infiltre na gás Mas saiba que você nunca será um de nós Mesmo está no destaque Grite por nosso nome Faremos o mundo inteiro escutar a nossa voz A minha história se implora sem nada de especial Famoso filho de puta visto como marginal Eu não tenho pai e mãe, mas pra mim isso é normal Quando lancei minha tattoo, geral falou Radical Então encontrei o Mike Foi o início da nossa gang Ficilize, cê sabe Dispare corpo do Veldraquer Rabaje a cabeça Sem falar com o presidente Tá com as costas curvadas Ainda não é suficiente Rá na mar Cê vai pagar Eu já tô vendo Quero mal rá Mas eu só dava Me enquechando Mesmo se deu uma facada Nada me para Eu vou apostar cem milhões em você Então tá aqui, bicho, vamo arrebenta esse cara Como sem hemorragia Eu ainda te desço a porrada Cê não vai matar um dracão Usando a merda de uma faca Ô Kenzinho, eu tô com fome Não me chama assim, porra Primeiramente, que merda é essa? Quem foi que essa bagunça organizou? Foi logo você? Poxa que eu maço Vou te dar a lição que sua mãe me ensinou Então tá que mixe agora, cê é minha puta O intuito dá tomei nos manter unidos A partir de agora, mantenha com dúvida Se mexerem contigo, mexeram comigo Ô Sanayá, a luta acabou Com o chute eu te derrubo bem Cê não vê que vacilou Eu mesmo te punirei Panamá não se cabe Por definir o chute meu Porque na hora que eu quiser Eu te apago, você entendeu? Caso dourar Desde que você saiu Eu pensava em te matar Urbagem me repreendia Mas agora cê matou Única pessoa que podia me segurar Daivante, revide Mas não desmaie agora Eu vou te matar É o fim da sua história Não vai ser nos juros Eu vou te espargar até no soco Eu só compara essa sequência Quando vou sentir ser morto Uó